Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Morim, faço parte aqui da REACH, Assemble of God nos Estados Unidos. E hoje eu vim trazer para vocês mais um unboxing de um produto que a gente comprou para a nossa igreja. É o PSM300 da Shure, tá? Esse equipamento aqui vai permitir fazer monitoramento in-ear sem fio da Shure, tá? Existe o PSM300, o PSM900 e o PSM1000. A gente está implementando aqui para os cantores, a gente está reduzindo todos os sons do palco e todo mundo está usando o fone, tanto os músicos quanto os cantores. Esse aqui vai para os cantores, tá? Então vamos abrir a caixa aqui. E mostrar para vocês o que que vem. Ele vem manual, vários papéis aqui. Vem o case para guardar, provavelmente, o fone de ouvido. E o receptor, só papelão, proteção plástica. Aqui está o transmissor. Lembrando que, ao contrário do microfone sem fio, esse é o transmissor e não receptor. Então ele vai transmitir o áudio que está vindo da mesa de som sem fio para o receptor que vai ficar na cintura do cantor, tá legal? Então esse modelo aqui, como ele é o PSM300, ele é o P3T, tá legal? Ele vem também as pilhas, cabo de antena. O suporte para montar no rack. Acredito que isso aqui seja os pés de borracha, adesivo. Parafusos para montagem do rack. Conector para antena. Temos aqui a fonte de energia. Acredito que esse seja o fone de ouvido. Vamos abrir para ver. Os manuais. Esse aqui realmente é o fone de ouvido, já vi aqui. O modelo que a gente adquiriu aqui na igreja é o conjunto com o SE215. Ele tem um conjuntinho com fone um pouco mais barato da Shure, em torno de 100 dólares mais barato. Mas não é o SE215, que acredito que é um bom custo-benefício, tá? Aqui está o fone. Não sei se vai dar para ver na câmera de cima aí. Vem também umas borrachinhas para adaptar ao tamanho do ouvido. E também vem aqui dentro um pininho para limpar ele. E é legal que esse fone já vem com um case aqui, para você não perder seu fone fácil. Vem até uma coisa para pendurar aqui no chaveiro, não sei. Antena. Essa antena vai plugada no transmissor, tá? E aqui está o receptor que vai ficar na cintura, tá? Ele é a pilha, a A. Esse modelo é o G20. G20 é a frequência que ele vai trabalhar, então como a gente tem microfones aí já com 500 Hz para cima, a gente pegou um pouco abaixo aí para poder não atrapalhar as outras frequências de RF. Então basicamente ele tem um botão de volume que ao aumentar ele já liga. Você pode até escutar um clique aí, não sei se dá para ouvir no vídeo, mas seria o on e off dele aqui, tá? E aqui é onde você vai fazer o sincronismo com o receptor e transmissor. Beleza? Basicamente é isso, tá? É um equipamento muito bom se você está querendo tirar os ruídos do seu palco, né? Se você tem uma igreja que é pequena e ele é sem fio. Isso facilita bastante aí para a questão visual aí na sua transmissão ao vivo. Fica um palco mais clean, né? A gente está tentando arrancar todos os ruídos aqui do palco da igreja, então a gente está implementando esses in-ear para todos, tá? E para quem está cantando, é bem legal que ele vai fazer o monitoramento de exatamente do que ele quer ali. Se ele quer ouvir mais bateria, mais guitarra, mais a voz dele, então ele vai fazer a mix que ele precisar aí, tá bom? Então é um equipamento que vai trazer qualidade também para quem estiver cantando e conseguir ter um bom retorno. Beleza? É isso aí, pessoal. Grande abraço.